É um prazer poder vir aqui falar pra vocês um pouco desse álbum novo que eu tô pra lançar chamado Grito de Amor Vão ter 12 faixas de minha autoria, exceto aqui pra te amar que é uma música lindíssima do Elton Moraes com parceria com Cainan, Cavalcante Então esse disco eu considero um divisor de águas na minha carreira Nesse disco estão todas as minhas influências Com as coisas que eu já ouvi, eu sou um artista que vem do Nordeste, vem de Itabaiana, Sergipe Comecei tocando forró, que eu acho que é o primeiro gênero que vai estar em mim sempre Então isso trouxe muita coisa pra dentro de mim, muita experiência musical E aí eu tô aqui disposto a abrir a gaveta do meu quarto e mostrar pra vocês Eu observo muito o que acontece no mundo hoje em dia E eu trago isso pra mim, eu sou uma pessoa muito emotiva Então nesse disco eu compus muitas músicas pensando no mundo de hoje Eu não quero ser esse artista de um gênero só Eu transito por vários gêneros numa boa Então com esse álbum eu quero mostrar pra vocês um outro lado do mestrinho Eu fui no vizinho da esquina, não entendi de encontrar você Pra você não tá, eu fui até a academia, nada de tiver Todas as letras, as músicas que estão nesse álbum São coisas que eu vivi, são coisas que eu vi alguém vivendo São coisas que eu acredito, de verdade Então teve algum momento que eu tava de mau humor Aí eu fui e fiz uma música Teve algum momento que eu tava sofrendo de amor Fiz uma música Algum momento que eu tava sofrendo pela humanidade, pelo nosso mundo Vou e faço uma música Então tá tudo nesse álbum E eu espero que vocês gostem Porque foi feito com muito amor, muito carinho Eu tô amando todo o processo do estúdio Todo o processo de vivência com esse álbum A galera que eu trouxe pra gravar O Dede, um grande músico Tem um trabalho solo maravilhoso Ele topou entrar nesse projeto de cabeça comigo Fazer esse álbum O Kainan Cavalcante Que tá produzindo esse disco comigo É um outro músico excelentíssimo Cearense, arretado Que também tem a sua música Bem, bem ampla O Michael Pipoquinha É um excelente baixista Conhecido mundialmente E também contribuiu com sua música Nesse novo álbum O Kainan, do GG Que é um músico também extraordinário Um grande percussionista Um grande músico Toca também E empresta seu trabalho também Pra minha querida amiga Ivete Sangalo Então são pessoas que eu gosto Assim, como pessoa E como músico também Tem também o Abjaude Que é um excelente músico Dispensa comentários Grande pianista Nesse disco eu também Tenho uma presença Do meu querido amigo Ito Fujinami Um quarteto de cordas Maravilhoso Ele regindo Então foi uma coisa belíssima Conto também com os meus amigos JP Um grande saxofonista Que toca atualmente Com Hermeto Pascual Então você vê, né? Tem a galera do pop Tem a galera do jazz Tatiana Parra Essa grande cantora Grande pessoa A qual sou muito fã E agradeço a ela Por ter feito parte desse trabalho Conto com o Bruno Soares Trompetista De primeira linha Sérgio Coelho Trombonista Então Nesse disco Eu graças a Deus Estou muito feliz Com a realização desse trabalho De estar podendo também Estar assinando Contrato com a gravadora Atração Que meu querido amigo Wilson Está me ajudando muito Nesse trabalho Eu agradeço demais Pude contar Com toda a genialidade Do meu querido amigo Luiz Paulo Nosso queridão LP Bom demais Foram dias maravilhosos Aqui E dias bem descontraídos Sem pressão nenhuma Todo mundo com leveza Gravando Ouvindo Dando opinião Todas as pessoas Todos os músicos Apesar de ter Uma produção musical Mas todos puderam optar Das suas opiniões Isso é maravilhoso E a produção Do meu querido Anderson Frutuoso Então Não podemos esquecer Dessa galera Porque Realmente São pessoas Muito importantes Para esse trabalho Foram dias intensos De gravações Aqui no estúdio Gravo Disc Né E Onde a gente Conectou um com o outro Energia Boa Alegria E eu espero Que toda essa alegria Desses dias de gravações Passem para as músicas E Passem para todos vocês Meu novo álbum Grito de amor